Hoje eu vou te ensinar a criar um vídeo dark animado 3D com o mesmo personagem utilizando inteligência artificial 100% grátis. Primeiro usaremos uma IA para criar a consistência do personagem. Com um truque simples no prompt que eu vou te ensinar aqui, você poderá ter o mesmo personagem em diferentes poses, situações e executando ações específicas. Após gerada todas as imagens consistentes do seu personagem, você poderá transformar cada uma dessas imagens em vídeos, animações e até mesmo melhorar a qualidade do personagem usando outra IA 100% grátis também. No final, você terá um vídeo animado 3D incrível, totalmente feito com a inteligência artificial de forma grátis e ilimitada. A menina voltou para casa, levando consigo as lembranças de um dia perfeito no parque da cidade. E se você quer aprender mais comigo a criar o seu canal Dark no YouTube e ter acesso a dicas, técnicas e estratégias de criação de conteúdo, você precisa conhecer o meu treinamento completo. São mais de 20 módulos de aula, vários bônus e o acesso vitalício liberado. Uma condição que pode mudar em qualquer momento, mas que se você se inscrever hoje, você garante o acesso para sempre. O link para você conhecer mais sobre o treinamento vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, basta me chamar lá no Instagram. A primeira coisa que você precisa fazer é criar o seu personagem, ou criar a estrutura do seu personagem. O que você quer fazer? Uma menina, um menino, um homem, uma mulher? É um personagem animado? É um personagem realista? É um animal? É um personagem imaginário? O que você quer criar? Vamos utilizar inicialmente o Google Tradutor para montar essas características desse personagem. E depois, vamos pegar a tradução e jogar na ferramenta de IA que eu já vou mostrar para você. Praticamente, o que estamos fazendo aqui no Google Tradutor é construindo um prompt com a tradução em inglês. E aqui podemos iniciar pedindo uma espécie de imagem. No meu caso, eu estou trabalhando com uma animação 3D. Você poderia colocar aqui qualquer estilo de imagem. Caso você queira trabalhar com animação 3D, você precisa iniciar o seu prompt desse jeito. Depois, você vai colocar as características desse personagem. Como é que você quer que seja esse personagem? No meu caso, eu quero uma garota vestindo macacão vermelho, tênis, cabelos, correntes longos. Mas aqui você pode colocar a cor da pele, se está usando óculos, se está usando boné, um chapéu. Qualquer coisa que represente esse personagem. Porém, depois disso, você vai trabalhar com a ação desse personagem. Eu estou iniciando com ela andando pelo parque da cidade. Vamos colocar aqui. Andando pelo parque da cidade. Depois, eu especifiquei como deveria ser esse ambiente, a sensação do ambiente. Para você criar a consistência do seu personagem, o que vai determinar é a ação. A característica você não vai trocar. O ambiente você não vai trocar. O estilo de imagem você não vai trocar. O que você vai trocar cada vez que você for gerar uma nova imagem é a ação. Ela vai estar andando pelo parque, correndo, sentada. Vai estar segurando um cachorro, um sorvete. O que é que ela vai estar fazendo? Agora que eu já tenho aqui esse primeiro prompt do meu personagem, eu posso copiar a tradução em inglês e agora começar a gerar a consistência do meu personagem. Como você sabe, existem muitas ferramentas geradoras de imagem com IA. Porém, muitas delas não conseguem criar uma consistência tão perfeita de um personagem. Outras vão te dar créditos limitados e você vai ficar sem muitas opções para criar imagens. Depois de vários testes, conheci uma ferramenta que eu achei incrível para gerar justamente personagens consistentes, adicionando filtros que vão deixar o personagem do jeito que você quiser. Esta ferramenta é grátis. Você consegue gerar até 100 imagens todos os dias sem marca d'água. E agora tudo o que você precisa fazer é copiar essa tradução em inglês e começar a gerar os seus personagens por lá. A ferramenta se chama tensor.art. Não se preocupe, todos os links que eu estou trabalhando nesse vídeo vão estar aqui embaixo na descrição, tá? Então você vai entrar aqui nesta ferramenta e vai fazer, como sempre, o seu login com uma conta do Google. O legal dessa ferramenta é que ela trabalha com modelos que são treinados, inclusive modelos que você mesmo pode criar, para deixar aqui. Você pode escolher qualquer modelo para criar uma nova imagem. Esta ferramenta funciona muito bem para criar personagens. Então, por exemplo, se você quer um personagem desse gatinho, você pode utilizar esse modelo e começar a criar aí imagens desse gatinho. Não, você quer uma imagem nesse estilo daqui de anime? Você pode executar esse modelo e criar a sua própria imagem. Mas para criar o seu personagem, inicialmente, você vai fazer a sua conta do Google, o seu login, tá? Depois você vai clicar aqui para criar. Perceba que aqui eu consegui criar muitas imagens consistentes de um mesmo personagem. Executando o quê? Ações. É a mesma bonequinha, porém, em diferentes lugares, fazendo coisas diferentes. Eu tenho certeza que se você fizer do jeito que eu estou te mostrando aqui, você consegue resultados incríveis. E beleza. Inicialmente, o que é que você precisa fazer? Trazer a sua tradução e jogar ela aqui no quadro de prompt. Você pode trabalhar com prompt negativo. Eu não estou trabalhando com prompt negativos, apenas filtros. Nesta parte de modelos, que são os filtros para você entender um pouquinho melhor como ela funciona, você pode clicar aqui e escolher o filtro que você quiser. Você pode encontrar aqui filtros ou modelos pela categoria, clicar aqui no 3D e selecionar a imagem 3D que você mais curtir para montar esse personagem. Todos os modelos que você for curtindo, você pode dar aqui na estrelinha e depois você pode vir aqui nas suas estrelas e ver aqueles modelos que você mais achou interessante para criar, no caso, um personagem de uma animação 3D. Mas não se limite ao estilo da imagem, você pode criar a imagem do jeito que você quiser. Eu selecionei para a criação desse personagem, este modelo daqui, Proto Vision XL. Você pode usar esse modelo também, tá? É só selecionar. Além desse modelo, você consegue melhorar ainda mais esse modelo adicionando uma Lora. O que são Lora? São modificadores únicos para modelos de inteligência artificial. Então, você pode vir aqui, adicionar uma Lora do mesmo jeito, escolher aqui o formato ou o estilo de imagem que você quer. No meu caso, eu tenho aqui algumas selecionadas para criar a animação 3D. E a que eu mais curti foi essa daqui para o estilo de personagem que eu estaria criando. Então, é só selecionar também esse estilo, ou caso você tenha outro que queira utilizar, e deixar essas duas configurações aqui. Isso é muito importante, é isso que vai determinar, de fato, o seu personagem. Feito isso, é só escolher o formato. Você está trabalhando com vídeos dark no YouTube, você vai deixar na proporção paisagem. Mas, aqui você pode personalizar e colocar, no caso, o formato shorts, formato vertical. Vamos deixar aqui em paisagem e agora pedimos para gerar. Essa ferramenta é bem rápida, demora alguns segundos. E enquanto ela está gerando, podemos vir aqui no Google Tradutor e agora trocar a ação dessa menina. Lembre-se, a única coisa que você vai trocar é a ação. As características, o ambiente permanece igual. Então, agora vamos colocar que ela está andando de bicicleta pelo parque da cidade. Copiamos a tradução em inglês, retornamos na ferramenta e no quadro de prompt, vamos colar a tradução aqui. Deixamos os mesmos filtros e pedimos para gerar. Perceba que é bem fácil. Já temos aqui a imagem da menininha andando pelo parque. Está gerando a imagem da bicicleta, então agora voltamos no Google Tradutor e vamos colocar uma terceira ação. Ela está com um gato no colo, sentada no parque da cidade. Copiamos esta tradução, retornamos na ferramenta e jogamos a tradução aqui. Pedimos para gerar. A parte mais difícil, na verdade, não é a mais difícil, é a mais fácil. Porque a única coisa que você vai precisar fazer é trocar a ação desse personagem, utilizar esses filtros incríveis desta ferramenta e começar a criar várias imagens desse personagem. E agora vamos criar a voz, a narração desse vídeo. Também existem muitas ferramentas de inteligência artificial geradoras de vozes. Eu escolhi, para o exemplo de hoje, trabalhar com Eleven Labs. Você pode utilizar Eleven Labs de forma grátis inicialmente e pode começar a construir os seus primeiros vídeos sem precisar pagar nada. Então vem até Eleven Labs, faça o seu login com uma conta do Google e agora aqui você vai trazer o roteiro desse vídeo. Vai colar ele aqui e vai escolher uma voz. Para criar esse roteiro, você pode fazer utilizando o chat GPT. Inclusive, foi assim que eu fiz. Fui até o chat GPT e pedi um roteiro bem simples sobre uma história de uma menina de oito anos que executava várias ações em um parque da cidade. Prompt bem simples e o chat GPT me entregou uma história legal. Aqui na Eleven Labs, a única coisa que eu fiz foi copiar e colar esse roteiro, escolher uma voz para esse vídeo e gerar a voz. Finalizada essa parte da voz, eu vim até a ferramenta geradora de personagens consistentes e comecei a baixar todas as imagens que eu precisaria para montar esse vídeo. Aqui eu tenho a minha personagem fazendo muitas, executando muitas ações. Vendo pássaros, vendo uma lagoa de patos, andando em um táxi, caminhando com um cachorro, encontrando-se com os pais. E agora aqui com um gatinho também, sentada no parque, andando de bicicleta. Perceba que as imagens de animação são perfeitas. Agora você precisa tomar uma decisão. E qual vai ser essa decisão, Mari? Você precisa agora ver se você quer trabalhar com essas imagens, diretamente desse site, criar o seu vídeo somente com essas imagens, ou se você quer transformar essas imagens em vídeos, animar partes da imagem, melhorar a qualidade da imagem. Essa decisão depende também muito da sua paciência. A maioria das ferramentas de inteligência artificial conseguem gerar vídeos a partir de imagem, porém, você vai precisar esperar alguns minutos. Se você tiver a paciência para esperar minutos para gerar vídeos de cada imagem do seu personagem consistente que foi gerado aqui, beleza. Porém, se você quiser trabalhar apenas com as imagens, você economizaria mais o seu tempo. Caso você queira transformar essas imagens em vídeos, eu vou recomendar para você outra ferramenta de inteligência artificial grátis. VivaGo.ai O que você consegue fazer aqui? Criar um vídeo das suas imagens. Ou simplesmente escolher partes dessa imagem para animar. Então, você pode vir aqui, por exemplo, no seu personagem, você pode baixar esta foto da menina aqui na bicicleta, você pode vir aqui nesta ferramenta e escolher, por exemplo, a opção de movimentação de partes dessa imagem. Por exemplo, clicamos aqui, selecionamos essa foto da menina na bicicleta, posicionamos a imagem e confirmamos. Agora, vamos aumentar o pincel e vamos simplesmente selecionar essa parte daqui lateral que queremos que tenha um movimento, porque a menina está andando de bicicleta. Então, para gerar, tipo, um movimento das árvores, vamos, então, colocar aqui um movimento nessa parte lateral e também nessa outra parte lateral. Para você criar dois movimentos na mesma imagem, você precisa trabalhar com dois pincéis. Então, perceba que aqui já geramos ou já pintamos essa parte lateral com um pincel. Agora, um segundo pincel amarelo e vamos pintar essa outra parte lateral. Pintamos toda essa parte que queremos animar, deixamos aqui bonitinho e agora vamos dar um movimento nessas duas partes da imagem. Para gerar esse movimento, clicamos aqui no Motion e agora selecionamos o pincel azul e fazemos uma setinha e o pincel amarelo para também fazer essa setinha. Clicamos para gerar e aguardamos alguns minutos. O que é que vai acontecer? Exatamente isso daqui. Teremos o nosso personagem, no caso, correndo e aqui as árvores se movimentando. Ou seja, uma imagem tem agora uma animação e você poderia trabalhar desse jeito para criar o seu vídeo. Mas supondo que você não quer trabalhar desse jeito, você quer criar de fato um vídeo, no caso, dessa menina com o gatinho. Então, vamos baixar aqui esta imagem. Retornamos na ferramenta Viva, clicamos aqui para entrar nas outras funções de geração de imagem e vídeo. Nesta parte lateral, apertamos para gerar o vídeo. Agora, aqui em cima, imagem a vídeo. E o que é que vai acontecer aqui? Vamos criar um vídeo da imagem que acabamos de baixar, que no caso é a imagem da menina sentada com o gatinho. Posicionamos essa imagem, pode ser assim, e confirmamos. Qual vai ser o prompt? O mesmo prompt que utilizamos para criar a imagem na ferramenta de personagens. Copiamos o prompt, retornamos aqui na ferramenta para gerar o vídeo, colamos o prompt e pedimos para gerar. Supondo que você não quer trabalhar com animação nem com vídeos, você quer melhorar a qualidade da imagem. Por exemplo, essa imagem aqui da garotinha, você achou que você pode melhorar a qualidade dela. O que é que você pode fazer? Você pode baixar esta imagem, vem aqui na ferramenta da Viva. Agora, produtos e escolhe esta opção daqui. Fazemos o upload dessa imagem que queremos melhorar a qualidade e selecionamos a qualidade máxima. Então, perceba que aqui você tem que tomar uma decisão sua no momento de criar o seu vídeo. O que é que você quer fazer? Você quer trabalhar diretamente com as imagens aqui da ferramenta, então beleza. É só baixar todas as imagens que você vai precisar do seu personagem para montar o seu vídeo. Ah não, você quer que esse personagem tenha um movimento? Então, você pode escolher trabalhar com a opção de geração de vídeo desta imagem ou com a opção de movimentos de partes da imagem. Mas você também tem a opção de melhorar a qualidade de uma imagem que você acha que não ficou legal aqui usando VivaGo.iei. A diferença é que os vídeos e animações que serão gerados vão aparecer com a marca d'água da ferramenta VivaGo. As imagens que foram geradas na primeira ferramenta de IA, onde construímos a consistência do personagem, serão imagens sem marca d'água. Eu sugiro que você trabalhe fazendo misturas, ou seja, você pode utilizar uma imagem, depois você pode utilizar um movimento em partes da imagem. No seguinte trecho do vídeo você coloca imagens e assim você montaria um vídeo bem legal. Inclusive, foi desse jeito que eu fiz para te mostrar o exemplo. Aqui no CapCut, porque você vai precisar de um editor para montar a voz, as imagens e vídeos e ter o seu vídeo final para publicar no seu canal, eu trabalhei desse jeito, trouxe imagens, mas também criei algumas animações e apliquei muitos efeitos e transições. Você pode fazer desse jeito também, porque assim você vai economizar tempo no momento de criar o seu vídeo final. Então beleza, você veio aqui, criou o seu personagem, você tem essa escolha de trabalhar com a ferramenta Viva para gerar vídeos, animações e melhorar a qualidade dessa imagem. Depois que você tiver todas as suas mídias, você vem no CapCut e agora você organiza todas elas aqui na sua linha do tempo. Além disso, você também vai trazer a sua narrativa, aquela voz que você gerou na Eleven Labs, e vai também trazer uma musiquinha de fundo. Essa música de fundo você vai encontrar na biblioteca de áudio do YouTube. Lembre-se que você precisa utilizar músicas sem direitos autorais. E agora é só você colocar a sua criatividade para valer, adicionando efeitos, essas borboletinhas mesmo aqui são efeitos do CapCut. Esse círculo aqui também são efeitos do CapCut. Essas transições você vai adicionar também aqui entre cada imagem, entre cada vídeo que você for colocar. E você pode trabalhar com um zoom, aquele zoom clássico, nas suas imagens para dar também uma espécie de movimento. A edição para esse tipo de projeto não demora muito. O que importa aqui na verdade é o seu personagem, é a consistência do seu personagem. O que ele vai estar fazendo nessa história que você vai estar contando. E onde você consegue esses efeitos aqui de coraçõezinhos, de linhas, de vento, só clicando aqui nos efeitos, efeitos de vídeo ou efeitos de corpo. Aqui nos efeitos de vídeo você pode encontrar os efeitos de borboleta, efeitos de natureza. São efeitos bem legais para esse tipo de projeto. Mas você pode vir aqui em efeitos de corpo, e procurar pelas linhas brilhantes aqui no CapCut, e encontrar vários efeitos de linhas para você adicionar no seu personagem. Isso vai dar aí um tchan no seu vídeo, vai ficar legal mesmo você trabalhando apenas com a imagem, e não com vídeos, nem movimentos, nem animações em partes da imagem. Finalizado aqui o seu vídeo, é só exportar e começar a publicar no seu canal do YouTube. Fica agora com o resultado final desse vídeo, eu espero muito que você tenha gostado da ideia de hoje, eu te vejo numa próxima, tchau! Era uma vez, uma menina de oito anos, chamada Sofia, que, de macacão e tênis vermelho, caminhava pelo vibrante parque da cidade. Era uma manhã ensolarada, e o parque estava cheio de vida. Os pássaros cantavam alegremente, e o ar estava repleto do perfume fresco das flores. Sofia caminhava com entusiasmo, aproveitando a brisa que fazia ondular seus longos cabelos castanhos. Seus olhos brilhavam de excitação, enquanto ela explorava cada canto do parque. De repente, ela viu uma bicicleta vermelha. Sofia imaginou as aventuras que poderia viver andando nele, percorrendo trilhas e sentindo a liberdade do vento no rosto. Mais tarde, ela chegou a uma bela lagoa, onde patos nadavam pacificamente. Só então, ela viu seus pais ao longe, andando de mãos dadas. Ele correu em direção a eles, com os braços...